Nessa tarde, eu poderia esquecer desse relacionamento que eu vi nascer no sofá da minha casa, viu gente? Num simples filme de terror, Cecília se aconchega com medo nos ombros desse homem forte, dizendo Carlos, me proteja. E naquele momento, mal sabia eu que na sala da minha casa, nascia um amor que os conduziria até o altar. Eu queria fazer uma oração. Então faz, cara. Obrigado, meu Deus, por permitir a gente estar vivendo esse momento. Obrigado por ter cumprido todas as promessas que o Senhor colocou no nosso coração. Obrigado, Senhor, por até o dia o Senhor ter deixado livre, Pai. Eu sou um galinho, assim, eu sou. Vamos lá. Vamos lá.